Hello pessoas, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui com mais um videozinho de troféus, né, que a gente traz aqui, falando de alguns troféus mega difíceis, e aqui tem mais alguns troféus mega difíceis, que só aqueles caras ali, né, a nata da sociedade, das platinas, tem paciência de pegar, e eles são bem difíceis, ou são tão chatos que eles se tornam difíceis, né. E existem muitos troféus que passam do limite, né, e a galera aí, né, perde, os desenvolvedores perdem a mão de vez em quando, mas tem os guerreiros que vão lá e fazem esses troféus, por incrível que pareça. Nós vamos comentar então sobre esses troféuzitos aqui na sessão da tarde, e antes de começar o vídeo, lembrando que vai ter um sorteio de othering nas lives, segue lá e veja as regras pra você participar certinho, puxa o banquinho, senta aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Então vamos começar com um recente aqui, que é o Dying Light 2, o Dying Light 2 eu zerei recentemente, e tipo, um pouco antes de zerar eu pesquisei um pouquinho da lista dos troféus, e eu vi que tinha 0% de platina, eu falei, meu Deus, que isso, ninguém completou, mesmo o jogo tendo saído agora em fevereiro, né, tem uns caras que em uma semana fazem a platina do jogo, ou até menos, e eu achei que era um troféu bugado, e não era, porque esse troféu, algumas pessoas agora já pegaram, de 0% foi pra 0.1% a platina desse jogo, olha que evolução, né. Isso porque existem dois troféus mega difíceis, o primeiro é o de você coletar as notas, né, são coletáveis do jogo, são 117 coletáveis no total, e vocês sabem que coletáveis são cansativos, e quando passam, sei lá, dos 50 já começa a ficar bem chato, imagina 117. Mas, o problema não é essa quantidade de troféus, e sim o fato de que essas notas, existem, acho que 4 ou 3 no início do jogo, que se você não pegar, você perde pra sempre. E no jogo não tem save slot, você não pode voltar capítulo, nem nada. Então, se você terminou o jogo, e só depois que você zerou o jogo, você foi buscar a platina, você descobre que se você perdeu essas notas, você tem que jogar o jogo desde o início, pra pegar todas as notinhas bonitinhas, né. Então, esse é o principal problema, porque essas notas você pode perder, existem outras notas que você pode perder também, mas aí você precisa chamar um amigo pra ir no online dele, e conseguir pegar, é bem chato mesmo. E pouquíssima gente pegou, também foi 0.1% de pessoas que conseguiram pegar. Mas, esse aqui não é o pior de todos, esse aqui é o menos pior ainda. Porque o pior de todos se chama Ultra Marathon, e esse troféu é daqueles troféu que alguns jogos colocam, é bem chato, Mafia tinha isso, que é você andar uma determinada quilometragem dentro do jogo. Alguns fazem uma quilometragem ok, no caso da E-Lite, os caras despirocaram mesmo, não sei o que aconteceu aqui. Porque você precisa andar quase mil quilômetros dentro do jogo, 960 quilômetros dentro do jogo. Para o efeito de comparação, essa é quase a distância da metade do mapa do Brasil, mais especificamente a distância do Rio Grande do Sul até São Paulo. Então, você teria que andar do Rio Grande do Sul até São Paulo, só que dentro do jogo. Olha que bizarro. E é por isso que isso demorou a conquista aparecer ali e sair dos 0%, porque esse troféu demanda um tempo e muita paciência. Está tendo relatos aí de gente que levou 80 horas para pegar todos os troféus, menos esse, e depois mais 80 ou até 100 horas para poder pegar esse troféu. As pessoas especulam que o cara que pega todos os troféus anda mais ou menos uns 300 quilômetros. Não sobra muito mais o triplo aí para você andar no jogo. Você tem que ficar andando pelo mapa. Às vezes tem algumas estratégias usando o paraglider. Eu vi que tem um glitchzinho que você pode pegar uma vassoura de um desafio que você tem e sair andando ali fora do desafio que ajuda um pouco. Mas ainda assim, cara, é muita coisa. É muita quilometragem e é muito tempo, cara. Mais de 50 horas, com certeza, para você pegar um simples troféu de que você tem que ficar andando, caminhando no jogo. Tem algo mais entediante e difícil que isso, velho? Porque é difícil, né? Você tem essa paciência toda para conseguir. E por isso que os caras estão travadão aí nesse troféu que é a tristeza, né, cara? Complicado. Shenmue 3 é um jogo aí, né, que os seus antecessores revolucionaram os jogos de mundo aberto. É um jogo que você tem muita coisinha para fazer. Minigames, quests, existe a história dele completa. Coletáveis e itens no cenário ali para você coletar. Tá ligado que você tem jogos de mundo aberto, que você anda e você encontra plantas, por exemplo. Você coleta para você fazer, sei lá, você fazer um item específico com aquelas plantas. Agora imagina uma conquista que você precisa pegar todas essas plantinhas que você acha num mapa de jogo de mundo aberto. É mais ou menos isso. Você precisa coletar todas as ervas que tem dentro do jogo. E elas são até um pouco chatas de achar, porque você tem que ficar andando nos matinhos procurando. E, cara, pasmem. Eu falei ali que 117 é um número grande ali de coletáveis. Só que existem ervas em dois mapas do jogo que você precisa pegar. E elas chegam a 190 a 200 cada. Ou seja, são 400, basicamente, coletáveis de arvitas que você precisa pegar. Ainda tem outras coisas coletáveis, assim como você achar locais de pesca dentro do jogo, que também é bem chato. Só que essas ervas, cara, é bastante, né, cara. Você acha que pegar cento e poucos coletáveis é chato. Imagina tu pegar quase 400 coletáveis de plantinha dentro do jogo, fora algumas outras coisas de pesca que em outra conquista também pesa pra você. Então, nossa, é bem chato isso daí. Pouquíssima gente se atreveu a pegar e tiveram a paciência de pegar. E que apenas 3.2% dos jogadores conseguiram este feito aí dentro do jogo. Existe um outro troféu dentro do Shenmue também, que levou esse mesmo porcentagem de jogadores que você precisa pescar mil peixes, né. Você já sabe, negócio de pesca, pescar mil peixes também demora para um chuchu. Então, esses dois troféus coletáveis aí são extremamente entediantes e mega chatos de pegar. Strider Valley, ele se tornou durante um período de tempo ali, um dos meus jogos favoritos. Ele é muito divertido. É um jogo que mescla aí você cultivar, né, você ter sua fazenda, mas ao mesmo tempo você tem toda a interação com a cidade, com NPCs, relacionamentos. Você tem dungeon ali para você enfrentar e consequentemente melhorar sua casa, barra fazenda. É um jogo muito legal, viciante, extremamente duradouro. Mas ele tem uma conquista em específico que pouca gente conseguiu. E olha que bizarro, não é nenhuma conquista do jogo em si. É uma conquista de um jogo dentro do jogo. O jogo possui minigames. E um desses minigames, chamado de Journey of the Prairie King, é um minigame basicamente de tipo um shooter ali, top down. Você tem um bonequinho, vai aproximando hordas de inimigos e tem que ir atirando neles ali, né, e ir derrotando. O jogo vai ficando bem difícil porque vão aparecendo armadilhas no cenário. Vão aparecendo realmente hordas de inimigos vindo de todos os lados, o que requer um gerenciamento para você esquivar e atirar ao mesmo tempo. Só que, beleza, você consegue terminar isso aí, porém, tem a conquista ali que você precisa fazer esse minigame sem falecer. Sem perder uma vida. E assim, é aquele minigame que, aquele tipo de jogo que o inimigo encostou em você, você perdeu. Você não perde um coraçãozinho, uma vidinha, não. Você falece. Então conta como falecimento. Então, cara, tipo assim, a grosso modo, esse minigame é tipo um Binds of the Eyes aqui. Realmente vem um monte de coisa, você tem que ir atirando nos inimigos com menos upgrades e algumas facilidades que você consegue depois do Binds of the Eyes aqui. E sem falecer, né, então vem muito inimigo. Realmente é algo muito complicado. E assim, de todo durante esse tempo de existência de Stardew Valley, apenas 0.6% dos jogadores conseguiram ainda esse feito. Existem várias guias tentando ensinar, tentando mostrar como é que faz. Mas, no fim, vai depender da sua habilidade e extrema paciência pra conseguir isso aqui. Porque é um feito muito e muito hardcore mesmo. Enfim, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. Fico por aqui. E tchau. 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 Tchau.